Os agentes da Dengue de Campo Mourão estão preocupados com os focos de Dengue encontrados após levantamento da cidade inteira de Campo Mourão. Os maiores números de focos foram encontrados no Jardim Cidade Nova e Jardim Pio 12. Carlos alerta a população para que fiquem atentos, para que os focos diminuam. Nós trabalhamos em 30 localidades dentro da sede do município, e em 7 localidades que são denominadas sublocalidades na área rural. E desse trabalho que está sendo feito, o que você pode relatar para a gente? O que foi constatado? E aonde que a gente tem que tomar mais cuidado ali? Olha, na realidade, em todas as localidades, nessa fase de calor e bastante chuva, nós temos bastante condição para que ocorra a procreação do mosquito da Dengue. Então, em todas as localidades, nós temos que ter o cuidado diário mesmo. Eliminar a água parada ou fazer um controle sobre essa água parada. Mas o que a gente tem observado? Nessa fase de uns 15 a 20 dias para cá, a gente viu uma expansão bastante grande do vetor do mosquito da Dengue. E os bairros que nós estamos chamando muita atenção estão relacionados à Cidade Nova, que pega toda aquela área da Cidade Nova, e Cidade Alta ali é bem próximo. A gente pede bastante atenção dos moradores. Os agentes de endemias passaram lá. Foram localizados 18 focos do Aedes aegypti naquele setor. Então, a gente pede muita atenção. E a população local que colabore, principalmente eliminando qualquer material que acumule água no seu terreno, na sua residência ou no seu comércio. E outra localidade que a gente também chama atenção em Campo Morão é a localidade ali do Pio 12. Pega uma partezinha do Lar Paraná também. Nós tivemos ali 14 focos identificados. Os outros bairros estão normalizados, mas com a Dengue a população não pode descuidar, para que não tenhamos uma nova epidemia em nossa cidade. Nas demais áreas, a gente está observando uma normalidade em relação ao levantamento de índice que foi feito no final, no meio do mês de outubro. Então, a gente nota essa situação hoje a nível de Campo Morão. Carlos, é importante mesmo que a população desses conjuntos prestem atenção, porque o foco ainda não é a doença. Mas, em caso de acontecer uma doença ali, eles são mais vulneráveis por ter mais foco do mosquito. Isso. Tendo mais foco, daí os pernilongos vão acabar saindo para voo. Saindo para voo, eles vão fazer nova postura. E, dali, pode ficar com maior quantidade de ovos colocados em recipientes que possam ser criadouros. E, de repente, vão virar foco no futuro. O ovo dura até um ano no ambiente. Ele pode vir a incluir dentro dessa fase e dar origem de novo ao pernilongo adulto. Então, o pessoal, quanto mais cuidado tiver, melhor. O que a gente tem observado muito? É piscina, gente. Dessa piscina plástica, né? Aquelas piscinas de mil litros, de dois mil litros, tem até umas maiores, né? O pessoal não tem o costume de fazer o tratamento com cloro nessas piscinas. E é muito importante o tratamento com cloro. E, quando lavar essas piscinas, né? Ele tem que passar a bucha ao redor de toda a borda dela ali para, se, porventura, algum mosquito da DEM colocar os ovos ali, esses ovos descolam. Daí, eles acabam não eclodindo. Então, é importante fazer esse controle com cloro nessas piscinas. A gente tem observado um crescimento nesse tipo de foco atual, nesse momento em Campo Morão. E para prevenir a doença que pode levar à morte, os agentes estão visitando e orientando os moradores a cuidarem dos seus terrenos e casas. A Secretaria de Saúde, né? Através dos agentes de endemias, né? A parte de endemias, estão trabalhando no dia a dia, constantemente, de forma bastante forte em relação ao combate à dengue, né? E nós precisamos do auxílio da população sempre. Nós temos que ter essa relação. O agente de endemias está fazendo o seu trabalho de forma técnica, de forma bastante comprometida, e eles estão fazendo esse trabalho. Eu sempre digo, os agentes de endemias, na realidade, eles são leões no que eles estão fazendo. Leões e leoas, né? Que nós temos aí bastante mulheres aí trabalhando junto à nossa equipe também. Então, eles estão trabalhando muito forte. E a gente pede que a população também tenha essa garra e atue como agente de endemias. Nós temos aí, pretendemos chegar em 50 agentes de endemias. Nós estamos com 42 hoje. Nós estamos chamando as listas aí de teste seletivo, né? Que foi feito recentemente. Nós temos que chegar nos 50. Mas nós podemos ter, na realidade, toda a população de Campo Moral. Vamos colocar aí 92 mil habitantes fazendo o combate à dengue. Isso daí que é bastante importante. Carlos, passa para a população os cuidados que devem ser tomados dentro de casa e no quintal também, com plantas. O que é necessário fazer para prevenir a dengue? Olha, o mosquito tem a fase terrestre, que seria a fase que ele está voando. Nessa fase que ele está voando, a única coisa que teria que ser feita seria a utilização de inseticidas. Pode ser utilizado esses inseticidas domésticos, que são vendidos no comércio em geral. Por exemplo, em supermercados nós temos aqueles inseticidas. Ele pode ser utilizado. É a única forma de estar atingindo essa fase alada, que seria o mosquito adulto voando. E a fase aquática, é a fase que tem o ovo, a larva e a pulpa, que são formas de desenvolvimento do vetor. Nessa fase, o que a gente pede? É simplesmente eliminar a água parada no seu imóvel. Eliminou a água parada, a gente não vai ter nem o mosquito voando. Então, o que a gente observa? Então, o vaso da planta, não o vaso, o prato do vaso da planta. Retirar esse prato, não deixar a água parada ali embaixo do vaso da planta, não. É bem interessante. Outro detalhe, em relação a piscinas. Fazer o tratamento no verão agora, tem que usar o tratamento com cloro três vezes por semana. A água clorada, ela não vai deixar o vetor da dengue desenvolver, não. Outro foco bastante importante é as plantas ornamentais que acumulam a água. Nós temos bromélias, o pessoal deve retirar da área externa, onde esteja exposta a chuva, por exemplo, e plantar num vaso e deixar numa área coberta. Outro detalhe é o lixo. O lixo, gente, nós temos a empresa aqui que faz a coleta diária, de coleta seletiva. Não deixar nada jogado pelo quintal ou jogar no terreno baldio ou em beira de rio. Colocar dentro do saco plástico o lixo reciclável e deixar para a coleta que ocorre diariamente no município de Campo Moral. Isso daí é bastante importante, o lixo, porque ele vai até gerar renda para pessoas que estão cooperadas, junto aos cooperativos que têm de recicladores. Então, eu acho que é muito importante esse detalhe. São os detalhes principais que a gente passa. Caixa d'água, também fazer a vedação bem considerável. Pneus, gente. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande em cima das borracharias. A gente pede que quem tiver pneu em casa não deixa no terreno, leva na borracharia. Quando for trocar o pneu, deixa o pneu na borracharia. Eles têm que dar o destino adequado. Nós estamos, a vigilância sanitária está atuando junto às borracharias. E nós estamos observando que algumas borracharias, a gente está pesquisando ainda quem que está fazendo esse tipo de procedimento, estão desprezando em área inadequada. Eles têm os dois ecopontos hoje para entregar esses pneus. Então, a gente tem que ter muita noção. A gente pede muita preservação do meio ambiente. A gente vê que o problema mais relacionado à dengue é em relação à parte de lixo, esgoto sanitário e a educação ambiental é muito importante nesse momento. Para quê? Para que em janeiro, fevereiro e março de 2014 nós não tenhamos dengue. Nós não queremos que isso ocorra. Vocês viram que até tivemos óbitos de cinco pessoas durante toda essa epidemia. muita gente sofreu com a dengue. E eu acho que a gente não pode deixar isso retornar. Nós, como saúde, e toda a população aí também tem que ter a sua reação e está desenvolvendo suas ações da melhor forma possível em relação a esse tipo de problema da dengue. Carlos, que esteve em reunião nacional em Brasília, diz que os casos de dengue em nosso país estão altos, mas que vários procedimentos realizados para detectar a doença está mais rápido e também o que ajuda bastante no tratamento da doença. Eu tive uma reunião em Brasília recentemente. Está muito crítica a situação em todo o país. E o vírus está circulante só no sul que nós conseguimos cortar a circulação viral. Em Campo Morão, nós estamos há 135 dias sem circulação viral. Hoje, se o perno longo da dengue picar uma pessoa, ele se comporta como se fosse um perno longo comum, porque não tem o vírus circulante. Tem que ter uma pessoa doente e o perno longo vetor da dengue picar para começar a transmitir para outras pessoas. Mas todas as ações de bloqueio estão sendo executadas. As unidades de saúde, os hospitais, toda a parte médica, a parte de enfermagem, auxiliares, estão todos aí tendo ciência em relação à dengue, notificando casos quando aparecem suspeitos. Nós tivemos 45 casos suspeitos de 60 dias para cá. Desses 45 casos suspeitos, 44 deram negativo e um está em andamento. O diagnóstico está bem mais rápido. Se coletar o sangue de uma pessoa suspeita, hoje de manhã, à tarde, já tem o resultado, se ela está com dengue ou não. Porque nós estamos com o apoio do governo do Estado e junto ao SISCONCAM ali, com o apoio, dando esse diagnóstico mais rápido. Para que? Para facilitar todo o trabalho e proteger mais a população, cuidar mais da população toda em relação a esse vetor.